A Solenidade de Pentecostes, a Festa de Pentecostes, ela é comemorada no último domingo de maio. Então, nesse último domingo, há uma festa que a gente chama de Solenidade, celebrando essa Festa de Deus, essa ação do Espírito de Deus, hoje reanimando as nossas comunidades, as nossas lideranças, trazendo para nós o Espírito de unidade, de solidariedade, de comunhão e de participação entre nós fiéis que acreditamos nessa ação salvífica de Deus, através do seu Santo Espírito. Pentecostes, na antiga aliança, era comemorada a festa da colheita, a festa da alegria, e mais tarde também foi incorporado a celebração da festa em ação de graças pela lei do decálogo, que quer dizer o código da aliança que Moisés recebeu no Monte Sinai, e que esse código da aliança orientou o povo de Deus na sua conduta e na sua caminhada em direção à Terra Prometida. Já o Pentecostes, no Novo Testamento, ele recebe um significado novo, porque ele passa a ser, então, o nascimento da igreja e a infusão do Espírito Santo sobre a comunidade reunida. Isto é, os discípulos estavam reunidos, como de costume, junto com Maria, a mãe de Jesus, e reunidos para celebrar o culto em ação de graças, celebrar o Pentecostes judaico. E, neste momento, segundo os relatos bíblicos, então, se houve barulho de vento, simbolizando e manifestando essa vinda do Espírito Santo sobre os discípulos e sobre também a igreja que dali nascia, a comunidade cristã. Então, o Pentecostes cristão tem essa ressignificação do Pentecostes judaico, que tem a sua origem lá no judaísmo. Então, é uma ressignificada, é a fusão, a vinda do Espírito Santo sobre os discípulos, sobre a igreja que nascia, a igreja de Jesus Cristo. E, na igreja de Jesus Cristo, então, o Espírito Santo concede vários dons às pessoas. Então, com os dons e talentos recebidos, cada pessoa coloca-se a serviço em prol da comunidade igreja, em prol do anúncio do Evangelho, em prol da vivência feliz, mas harmoniosa.